Invicto, invencível e vitorioso. Esta foi a definição do presidente cubano Raul Castro sobre o aliado Hugo Chávez. O primeiro pronunciamento sobre a morte do líder venezuelano aconteceu nesta quinta-feira pouco antes do embarque para Caracas, onde participa dos funerais do amigo. Antes de viajar, Raul Castro colocou uma rosa branca junto ao retrato de Chávez em memorial na Praça da Revolução Antônio Maceu, em Santiago de Cuba. Para o irmão de Fidel Castro, Hugo Chávez entra pela porta da frente da história. Uma outra homenagem em Havana reuniu várias autoridades do país. Cuba foi o país escolhido por Chávez para tratar o câncer diagnosticado em 2011. O presidente venezuelano fez quatro cirurgias na ilha antes de ser vencido pela doença na última terça-feira.